Eu vou atacar desse ponto aqui Do sal Grande cannon! Abre! 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 As armas são suas! Abre! Fica aí arroz e farofa é justo, bom também Aí gente, isso aqui são nossos Andrivoros, nossos jogos piratas Lentos maravilhosos, não? Como você está se pendurando nessa? Ah tá, tem um negócio em cima Do nada tem um monte de skill Eu peguei o negócio para os Prometeicos, mas eles não ganharam aqui as habilidades Vamos ter ganho Enfim Eu vou quebrar a bagaceira ali Sim, capítulo Ah 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 Caralho, não pegou alcance ainda E agora, tira a queima-roupa aqui na torre Passinho pro lado Nossa, maldota esse cara ali Ateire Agora outro ali Obrador Obrador Ateire Arrar Ateire A efixão Muito bem Ateire Seja Lide com isso, guarda as profundezas Lide com isso Tirando o Q agora Aqui, a tumba aqui, falei que ele tinha usado Lide com isso 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 Vamos ali abraçar os cadáveres Os cadáveres enxados deles Lide com isso Lide com isso Vamos lá, garoto Aqui vamos Espera, deixa eu colocar aqui Ali ó Finalmente, Flounder Lide com isso Lide com isso Lide com isso Auces Não Sua Então Surve-a-á-á Vira-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-áá-áá-á-áá-ááááááá-áááá E espera que falequeado Freio companhia Vou tentar subir um desse cara aqui Veja-me a ver, padre! 3 companhia! Sim! Para o Ringo de Estrela! O cadavre inchado vindo no ódio Explodir no meio aqui ele vai dar prejuízo só Pronto Acho que não tem mais nenhum, né? Tá lá no fundo 3 companhia! Charge! Awaiting ordens! Vem! 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 Obata! Vem! 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 Eu também resolvi dar os cara Vindo uma horda de esqueletos da tumba ali, vocês vão ter que segurar pra mim Foi isso Eu acredito que você vim pra cá que você parou Vindo 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 Eu também estou machucando pra caramba Pegue o fundo! Não ligue! Pegue o fundo! Grande canão! Simples, rápido! O que é isso? Vamos agora! Estamos prontos! Vamos! Estamos prontos! Estamos prontos! Prontos para a guerra! Olhe! Vamos! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Meu Deus do céu! Uff! Olha a explosão saindo! Exatamente do rabo! O que é isso aqui? Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Um a menos x a matar! Um aparente letal sofreu uma derrota! Mas uma dúvida persiste! Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Devotei o Luthor Harkon! Então, Deus mais 10 voltar no mar! Você tem esse feitiço 15%! Opa! Aqui o cardápio está grande para invocar! Vou colocar o que agora? Vamos abrir aquela boa bebida! Abordagens com sucesso requerem celebração! Não é mesmo? É da habilidade de passeio aqui de arruaceiro para os ogros do exército! E fortificação líquida para todas as minhas tropas de Sartosa e ogros! Que é cura por segundo! Que é bom! Hum... 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 Com esse aqui! Grupos de abordagem! Esses homens não estarem mais convéridos do que eles podem contar! Hum... O que não parece muito considero que eles são piratas! Você entendeu! Ataque de defesa corporal mais 2! Papilata de Sartosa! Privatirs e ogros! Do exército! Ok, ok, ok! Faz isso daqui! Coloca os sons de leve aqui! Minha campos é grande! Coloca os sons de leve aqui! O que é a sua demanda? Seu nome vai ser perdido dos recordes! Cara, trouxe um elefante aqui do nada! Reserva de spoilers! Com um devido cuidado e respeito as litâneas, um tesouro robusto pode durar por um bom tempo! Ah, esse daí! E aí... Admirador da polícia! Com um beidão, esse seu irmão não vai atacar! Fale-se, irmão! Qua a fã da fã! Qua a fã! Uhul! Qua a fã! Qua a fã! O bom é o seu irmão! Fale-se! 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 Estou preparado para fazer a gilha de batalha. Mova! Mova! Tchau. 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 Aparentemente ele é certoso mesmo. Meu pai me ataca para destruir você. Por que eu não deveria? Não sei se eu vou pegar essa campanha, tudo bem de boa. Sim, pai! Faça eles pôr-los! Traga-me seus tesouros! Tem uma tesoura aqui na luz? Não tinha? Um, dois... Três... A ilha ascendente... Eu nem vou riscar. Conforme você avança no mar adentro, a neve do oceano se desfaz e revela uma ilha que supõe-se nem mesmo um grande do cartório que conhecia. Rochas pontiagoras cortam o mar como espinhos em uma armadilha, daquelas que não deixam a presa escapar. De fato, o navio naufragado se encontra empalado na costa da ilhota. A tropa dessa embarcação parece ter buscado refúgio no interior da ilha, devendo conseguir os eventuais ainda de valor. Não vou esperar porque não vai dar sorte duas vezes não, né? Por favor, se aproveita o adicionado da araneia, isso ajuda bastante. Esse ai manda você pegar os tesouros ali, viu? Esses são dois no arjo da luz. E é que você não tá fazendo nada mesmo? Esses são dois no ar. Todos os caras! Radon! Eu vou voar o mundo! Esse dia eles podem me dar a guardição. Ao observador casual não há guardição nenhuma. E aqui me deram isso aqui pra... A forja de armas dos bucaneiros. Os tanneis inventaram a pólvora negra. E eles permanecem como seus melhores criadores de armas. Agora eles são aqui... Ai! Não há razão por isso! Para os 13 anos! Põe eles! Por 100 de reino não vale a pena isso aqui não. Próxima turno eu já alcance ele. O fone tá se enrolando sozinho. Que Cavaleiro! Trumei! O que é isso? Vamos ver para onde o cara foi Ele embarcou em Sartosa mesmo Trazendo outro exército A gente vira lá de baixo Os caras só reclamam Tem rota, tem dois elefantes Não liga Vamos interceptar Eu pego ele emboscado de novo Vou pegar em força Não é porto, mas beleza Baú do defunto O dono desse baú se recusa a largar da riqueza Apesar de estar morto Chamadora mais 20 para dar a designada Medeiros mais 12 para dar a designada Vou pegar o plano 2 aqui Ligar aqui de novo Ligar aqui 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 O segredito de atacar ali a cidade de Tortuga Sem emboscada falha Vamos confiar que vai dar certo Ligar aqui Ligar aqui Ligar aqui Como é que esses caras estão vendo? Ligar aqui 7 mil pela paz Aí a gente aceita né O que você oferece? As coisas que vão arruinar em minhas forças de warp Que você oferece? As coisas que vão arruinar em minhas forças de warp Ligar aqui Mas não é aelinja de defesa que esses malucos aqui vai Não tem nem a vontade Talia eu apreciar esse daqui também né Vou causar desgaste neles Mas se ele pegar as dades ele já não vai tomar desgaste não vale a pena Mole dos contra-gabandistas O pirata destemido nada teme, nem mesmo a morte Pois ninguém pode morrer duas vezes A plana 3 aqui também E é isso, por favor, deuses abençoe essa emboscada de 45% Você deseja nos juntar neste voyage? Não, é demais Mas porque a guerra já acabou, não é? Eu poderia ter aceitado Eu não vi que tivesse de ir lá do lado Mano, não declara guerra em mim não Por que eu não deveria morrer? Tentou fazer do lado dele em marcha ali, ele vai dar bosta Puta que pariu A ganância do pirata A ganância do pirata, caramba, eu bati ele Foda-se Leito o pé daqui Cara, do nada, apareceu no radar dele aqui na casa Tá certo? Mas tem kaos gente Mais tais E into É, você não é falho, é brincadeira. Ai ai, mas de qualquer forma ele apanhou aqui para a guarnição, aquele abraço amigo, esse aqui eu vou atrás, lembra do bug do 2 que os cadáveres inchados matavam sem morrer na resolução automática, era bom demais. Sereia, voz etérea da sereia calma a alma dos mortos, facilitando o trabalho da vinculação do necromante. Subiu de nível no mar, crescimento da ordem, mais 5, presença do senhor, desejo de manã, o pequeno povo obedece, se eles desejarão viver, crescimento mais 5, conteúdo mais 5 em todas as províncias, isso ai já dá um gás para a gente também. O que mais? Pode desmantar essa nossa galera toda ai. O que mais? Eu vou obedecer, levá-los abaixo! O que mais? Esse lagarto tem de guerra com ninguém, é como é o perfeito para declarar que ele. Beleza com o espalhão! Não nunca! Deixe eu sair dessa abertória ali. Você voltar para lá. Com respeito da crew Sim, mestre. O mar traz a morte. E você põe aumentar renda. Tais arcanistas podem ser sábios e oferecer bons conselhos, especialmente após esquadrinhar a região. É agora, amigo. Vamos pegar esse tesouro finalmente. Fora! Eu acho. Ele quer chegar mais para cima, né? Estamos indo para o próximo. Certo! Eu vou tinker! Eu levemente pegando o sonho na diplomacia. Acontece. Aqui... Veríssimo. Vai para o level 3. Seria bom fazer amizade com esses ogros que estão do meu lado aqui. Será que eles me ajudem alguma coisa? Como é que nós temos que lá, né? Venha. Tira. 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 Tá tudo. Tira. 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 Amém. O Zotengue é com o It. Se ele tiver eu sou o próximo. Amém. Estou sequestrando a galera em Zarmuda Surpreendi eles estão indo até a ilha para fazer isso Eles estão aliados, mas tem a guerra com os anões Agua viva em jarro, isso aqui é do Bob Esponja Não vou te matar de novo, mas sua dor vai ser tanta que você vai implorar pela morte É só assassinar mais de 5% de chance de sucesso Ferir mais de 5% de chance de ferir o alvo e possibilidade de veneno Que é sua demanda? O que vem? Vou ter que achar a cidade dele Se não me engano era aqui, em algum lugar Olho da Pantera Cheguei finalmente 1.500 1.500 Essa volta para 1.500 Aqui no novo mundo 1.500 Para isso daqui vai a fosta de escravos Que resultaram orgulhosos reduzidos dos lacaios miseráveis Que matariam uns aos outros de bom grado para um pedaço de pão Aqui o melhor brave doente Não, tá as pescadas aqui, velho Acordado desde as 6 da manhã, velho Eu fui dormir aquela hora da live Então eu fui dormir meia noite e pouquinho, né Acordamos às 3, eu nem queria mamar Depois às 5 Aí eu meio que já desisti de dormir Quero às 5 e 20, já Se eu não fizer live de manhã, não vou ter tempo de fazer depois de tarde E durante a semana Tá quase impossível Mas tem que ir com o jogo assim Então eu vou ter que ir com o jogo assim Olha aí quem veio Essa aqui não pode controlar você A máquina tá cheia de cavalo Cheio de arquivo Mas é batalha de cidades Então, quer dizer Batalha de campo aberto isso aqui, né Aqui tem ponto de defesa Ah, que saco Esse é um pequeno probleminha, enfrentar tudo isso de cavalo Campo aberto Não é o que eu gostaria Mas a gente dá um jeito Os outros ante grandes também, podem ajudar a gente Nosso armas são suas Granada Reign the war Milita Free company Provisamente pelos reforços Provocadinha de leves, né Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Rapidamente R.I.R.R. Recompensar R.I.R. 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 Se você não ganhar, tem a boa vontade deles Porque senão eles não vão ir pra cima, né R.I.R. 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 Amém. Nós estamos prontos! A velocidade! Grande cano! A velocidade! Grande cano! Fundo! 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 Grande cano! . . . . . . . . . O que você diz? Free companhia! Formação! Formação, march! Sim, senhor! Formação, march! Crap! Crap! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ação! Um combate! Com licença! Ficarei! Vá! Ações! Uma guerra! Uma guerra melhor! Ação! Um combate! Trata-se! Ação! O que é isso? O que é isso? Ficou a piscina. A Ficou a company, em range! Barina, guide our in. Yes, sir! Fire! Logs, out! Ok. They're killing. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vou botar a categoria da live naquela Estou apenas dormindo. Vou dormir aqui na cadeira. Vou ficar nelas novas para a vida. Não vou ficar вперSi. Fkah em bons diamantes. Vai porsistem como mais mistoco. Em uma cueva Chief couverteriores. Tem опытs de dar a vida de precisamos de vel�AS quando muitas vezes fazem são feios de babor. O cheirinho de dois minutos já está passando de turno, vamos ver o que vamos. A hora que eu vou fazer almoço, aí eu já... ...dá uma acordada. Monstro Nômade, sempre haverá criaturas que se espreitam pela floresta ou vagam pelas planícies. Apesar do controle que você tem sobre as terras, uma dessas velhas está atacando e se alimentando do seu povo. Então tá. Vem pra cá você. Pode esperar. A gente vai ganhar o seu time do Dara nesse de bônus aí, de qualquer jeito. A gente vai ganhar o seu time do Dara nesse de bônus aí, tipo que jeito. Desculpa. Você está bem. Você está bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está bem. Você está bem. Você vai atacar aqui, guarda-pantera. A dor está em mim. Vamos lutar. Eu tenho voado o mundo. As tidas estão contra nós. Você vai sentir a dor do escorpião. Eu não sabia que era o último. Esta é uma decisão de foda. As tidas estão semelhantes. A dor está em mim. A dor está em mim. A dor está em mim. Vou pegar todos os portos que estou gastando aqui. O Rendemain localizado no centro dos cemitérios. Eu não me importo por esta ordem. Eu vou deixar a carne descongelando ali enquanto eu faço o turno aqui. Espera aí. Espera aí. Tchau. 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 Dá pra pegar guardas profundezas por exemplo Que é bem mais sinistra Mas acho melhor deixar pra recrutar isso quando acaba a batalha Esse daqui, se eu tentar ir pra lá atacar essa no Evolukini Vai atacar pelas costas É, esse é o momento que a gente faz uma corrida de nível Jack Sparrow Pra longe daqui pra não ser atacado Não ligue Vamos lá, incomoda a vida dos Bretonianos de novo Aqui a gente pode atacar desse ponto aqui Que nossas artilharias fazem a festa Apesar de destruir uma torre Talvez duas Sim Vamos lá Boa Apesar Par FOLO THE MOOR'S CALL! FORMATION! MARCH! FRIE COMPANY, MILITAR! FRIE COMPANY! YES, SADDAD! Oh, yes! Ogres atacam! I'm from the fight! FRIE COMPANY! NOSOS VEGAS ARE YOURS! YEAH, UNDERSTOOD! BIDBOY GUN! BIDBOY GUN! BIDBOY GUN! BIDBOY GUN! FRIE COMPANY, MILITIR- what's going on? BIDBOY GUN! READY TO ENGAGE! and précise- Abre o portão, buga tudo. 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 Buga... Buga tudo. Buga tudo. Jovem! Vem o inimigo! Atachem! Free company, Melissa! Charge! Atachem! 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 Kill'em, lad! Free company, Melissa! Yes! Free company! Nem vamos perder muita gente aqui pra lutar depois Abre seu esforço! Ahora se lares a Bala! Atachem! Ernesto! Caixa! Nadia te detire! 3 em vez! 3 companhias! Você vai se transformar nela! Você está olhando para mim! Vamos lá! Vamos lá! Você está esperando os outros! E nessa! Sim! Por quê? Basta! Entendo! Abre! 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 O que você acha? O que você acha? O último tiro é uma forma excelente A forma de um reino de estrelas! Mostra o reino! A espelha está em cima! 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 O reino de estrelas! O reino de estrelas! O reino de estrelas! Ok! A espelha está em cima! A espelha está em cima! É só atirar os caras que desaparecem. Desculpa pelas pescadas, olha que tá foda essa semana, velho. Tá, aqui a gente pode ocupar. Tira esse daqui. Coloca aqui. Fazer uma substituição aqui. Pegar a guarda das profundezas. Esses caras que caíram de mão aqui né, são bem fortes esses caras. Eu gosto muito das minhas artilharias, mas atirar essa daqui que tem 3. Eu vou colocar um atirador de convés no lugar. Um... Esses outros aqui mesmo. De controle e corrupção vampírica. Mais daqui. O jogo não tá abrindo de novo, vamos ver se alguma morte atualizou. Não sei qual morte tu tá usando. As vezes o Mark tá bem fraco. E as de bordela tá louco pra pedir paz comigo hein. Não sei qual é. Só por 3 mil. Eu vou sentar velho. Posso fortificar já que acontece. N cedo com esos... No episódios. N cedo. Vamos poder tardar agora. Ok. Vá armando o de windward! Obrigado. 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 Vamos ver como está a situação. Minha renda não aumenta o dia nenhum. Fique bem o que aconteceu mas a live simplesmente caiu. E não estava reconectando o dia nenhum. Como ainda tem uma meia hora eu voltei só para finalizar. Aproveitar o tempo que temos. Para onde eu vou com você Anderson? Esses caras podem tentar pegar ali atrás também, né? A coisa é certa, tem que tirar essa ilha deles aqui Se eu desembarcar aqui e atacar a ilha não é mais efetivo? Eu quero um porto, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver se agora o Parcs está escuro. O que será que está acontecendo? Enfim... O Jafar tem que ir pra cima do... Do Arkham... Pode ser que o Jafar tem que me atacar também, hein? O Jafar... O Jafar... O Jafar... Vamos esperar o que vocês têm que dizer, por favor! Não vai tacar na água, né? Coragem, hein? Porque esse cara tem que projete também, viu? Vamos correr pra cima deles loucamente. Ele pode correr pra cima dela. Os troops estados estão prontos! Apenas! Correto! Estão esperando os ordens! Estamos prontos! Prontos de pistolas! Estou esperando os ordens! Quando é prontos! Vamos usar os cavalinhos deles ali... Vou pegar essa escavação de guerra. Não, não. O que é isso? 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 Pode ir passando aqui O que é isso? 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 Três companheiras! O que é isso? E a scuola! E a scuola! E a scuola! E a scuola! FRIE COMPANY! E a scuola! PINC YOUR TARGETS! SORGE OUT! As long as we drop right, they will die! Alright! SHARGE! 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 They are waiting for orders! They are waiting for orders! Alright! Try to save a city! Well, with this we've moved our city. The path is open for us to plan out a city. The city is open for the city to Marco. It is all portuaria, so I prefer to purchase it. Quanto mais porto a gente tiver, melhor A caveira fugiu E já foi também Pode incorporar os prisioneiros aí Eu não vi o Marcos, proteger a cidade de Gregora Se der certo, ela tá com esse turno Caraca, o bigode desse é não, velho E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que! Eu tenho que! Eu amo eles o sangue! Nós lutamos! Todos os balões estão no deck! Eu tenho que! Trabalhar o ar e infância! Sim, mestre! Tudo pronto! Próximo! Próximo! O que é a sua demanda? Reposição de tropas! Deixe-nos rodar! Comerão da placa! Sendo a venda! Eu não quero! Eu vou deixar todos os dias! G1 e 9 Tenho que fazer um bolso! Aperte-nos! 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 Ok, esse circuito aqui eu vou deixar todo dia. G1 e 9, eu tenho que fazer um bolso. Tchau, tchau.